Então, agora hoje, Rogério Landa vai começar, porque a gente vai fazer o tema, pra você saber, é junk food. Aquela comida de rua, pra traduzir de um jeito pra gente entender. São aquelas comidas gostosas, quando a gente sai, a gente quer comer, então, tem um pedaço de pizza maravilhoso, batatinhas fritas, sobremesa gostosa, hambúrguer, muito queijo, muito tudo, né? Diga, manteiga derrete, muito espetinho, muito espetinho, espetinho, tem um monte de espetinho. E é cachorro quente. E é cachorro olhando pro cachorro quente. Nossa, isso tem bastante. Tem a gente procurando coisas novas pra comer, comida de rua. Só que cada um acaba tendo uma característica e um detalhe diferente na sua própria receita, né? É verdade, verdade. Verdade puríssima. Rogério Landa hoje vai fazer uma pizza. Mas não é qualquer pizza, hein? Eu vou... Bom, depois o Ravioli que vai fazer um hambúrguer. Maravilhosa. Aí eu vou fazer umas batatinhas fritas. Mas não é uma batatinha frita, né? É uma torre de batatas fritas. É a pirâmide do Egito, de batatas fritas. Você sabe que é a única aula que eu prestava muita atenção e estudava de verdade a aula de história quando se falava do Egito. Ah, eu pensei que era de culinária. Não, essa não tinha na escola. Por isso que eu não podia participar disso. Então, deixa comigo que a pirâmide vai ser bem perfeita. E depois Larissa vem com a sobremesa maravilhosa, uma rabanada. Eu vou fazer uma rabanada caramelada. Ela é frita no açúcar. Se já não bastasse uma rabanada, tem que ser caramelada. Olha isso. Enjoada, né? Enjoada. Essa menina é o próprio limão. Ai, gente, ficou muito bom. Olha isso. Ai, que beleza. Bom, vamos começar com a pizza? Bora, fácil. Bora. O que você vai fazer? Por onde você começa aqui? Vamos começar com a massa? Vamos começar com a massa? Normalmente, né? É, mas não é forno, não. É que eu vi que o forno está aberto? Não, mas aqui é só fermentando. A gente vai usar a churrasqueira. Sim, menino. Você vai fazer a pizza na churrasqueira? Na churrasqueira. Mas como você pode fazer pizza na churrasqueira? Vai ter que ficar aí até o final para assistir. Essa eu quero ver. Ele está observado na churrasqueira. Ele está de olho. Ele vai levar essa churrasqueira para cá. Então, né? Minha filha, você não sabe de nada. Eu quase lavar o forno que a Cátia tinha na casa dela. Eu tenho que embalar. Se tu embalar, tu morre antes de conseguir embalar ele. Vamos começar? Bora. Só tirar um pouquinho da farinha aqui que a gente vai usar para fazer, tá? Então, farinha. Um fiozinho de azeite. Ó, não é... É um fio de azeite. É um fio de verdade. Aí você já vem com o fermento. Eu consigo fazer mais ou menos quantas massas ali? Do tamanho da assadeira, da panela de ferro que nós estamos usando, que dá 30 centímetros, dá para fazer 4, tranquilo, viu? 4? 4, tranquilo, rende muito, é. Cara, que delícia. Uma pitadinha de sal. Quando eu falo uma pitada de sal, não é muito sal, é uma pitadinha, viu? Uma pitada grande, hein? E uma mãozinha de açúcar, ó. Ah, isso aí é açúcar. Uma pitada de sal, uma mãozinha de açúcar. Isso, eu estou só vendo aqui. Isso, só um momentinho. Aí, o ótimo sal que foi, foi o Neko. Não foi, não. Então, uma mãozinha de açúcar e uma pitada de sal. É que o açúcar era só para guardar o fermento, né? É. Exatamente isso. É só para falar de puta, cheguei. Aqui, ó, como toda massa, toda farinha diferente, você vai usar a farinha aos poucos. Vai pôr nas águas aqui para mim, Cátia, aos pouquinhos. Vou. Então, não vai chegando aqui achando que a quantidade de água que eu pus é a quantidade certa, porque não é, sabe por quê? Porque você vai no mercado e não vai comprar a farinha que eu estou usando, né? Cada farinha tem uma umidade, faz uma quantidade diferente, né? Exatamente isso. Uma força, né? É, farinha líquida, né? Com forças diferentes. Exatamente isso. E depende também do clima, né? Do dia. Se o dia está mais seco, a massa vai pedir mais água. Por exemplo, hoje, praticamente inverno. Hoje, a gente está aqui no inverno. Inverno? Inverno no Saara, né? Gente, vou te falar uma coisa. A gente trouxe roupa porque a gente viu a previsão do tempo. E hoje disse que ia fazer mínima de 11 e máxima de 24. Exato, mais ou menos. Está dando 45. Está dando 45, a máxima e a mínima. Eu não consegui nem sentir. Você me deu ali na sobra da bananeira. Pelo amor de Deus. O bom é que está lindo demais. Está um dia belíssimo. E a chuva. E a gente pode nem reclamar que Deus tem ajudado bastante nesse aspecto também, né? Ó, fez isso aí. Você vai sovar ela? Agora aqui é rasgada, viu? Que é para ativar o glúten dela, né? Essa massa a gente pode fazer no forno tradicional ou melhor na frigideira? Pode, pode fazer no forno tradicional, na frigideira. na assadeira, no forno normal, no forno além, onde você quiser. Vixe! Essa é boa fonte de calor, não é isso? É, exatamente isso. Porque o que vai fazer a sua massa ficar boa é exatamente o truquezinho que eu vou ensinar para você ali na tela. É? Ai, quero ver. Olha só. Eu não sei vocês, mas eu sou a louca da pizza. Porque a massa pode ser fininha, pode ser alta, pode ser com muita cobertura. Com muita cobertura, pra mim está ótimo. Basta que entregue em 15 minutos. Ou em 15 minutos, mas é a pizza que está na sua frente, né? É. Ó, sovou, não precisa sovar muito, porque ela não é uma massa de fermentação longa. Então você vem aqui e divide do tamanho das bolas, se você quer. Você quer quatro, né? É, dividir quatro. Boleia. Boleia. Eu posso deixar ela crescer aqui no sol? Aqui ela vai morrer. Porque esquenta demais? Porque esquenta demais. Porque se ela passar de 50 graus aqui, o fermento morre. Ó, e a gente vai deixar no solzinho, porque cresce mais rápido, né? Não, não pode. Aqui, ó. Vou colocar elas aqui, porque eu já tenho uma já. Nossa, como está bonita essa aí que você fez. Ele já tem uma crescida. Olha. Já tem uma já, tá vendo? Ó, que fofinha. Que linda. Ó, que delícia. Quando ela está assim, Cátia, ela está propícia de abrir com a mão. Você não trouxe nem rolo mesmo? Não, não trouxe não. Você vai fazer aquela parada de jogar pro céu? Nós dois. Eu não vou não. Vai. Eu estou até de pivelinha bonita no cabelo. Eu estou desafiando, Cátia. Então não desafie o que eu faço. Pronto. Porque comigo é assim. Cátia, será que você consegue pegar lá do outro lado da piscina? Eu vou. Quer que eu vá do outro lado? Vai lá. Eu tenho duas massas. Lá do outro lado. Você vai jogar pra mim aqui? É a hora que a gente vai pra meme. Aprenda uma coisa, viu? Não desafie a Cátia de nada, viu? Ó, se você não conseguir jogar a massa pra mim aqui, acabou a gravação, você vai ser jogado na piscina. Não. Sim, sim, sim. Você não quer mais falar um pouquinho, não? Aqui? Lá pra grama? Aí. Cara, você não vai conseguir jogar aqui. Essa eu quero ver, viu? Ah, gente, cadê meu celular? Pera, calma. Calma aí. Não fica minha voz. Calma, calma agora. Ele não vai jogar, ele vai me fazer de besta. A hora que você quiser. Pera, easy, menino. Pode, pode. Pode. Olha isso. Olha. Eu não punho a fé, não. Gostou, Raviole? Não punho fé. Não punho a fé. Não é, Raviole. Você me conhece, Raviole. Não punho a fé. Eu achei que você fosse me fazer de besta. Mas claro que não, Cátia. Só ficou com meus dois buraquinhos. Não, a gente resolve isso. E ela agarrou no goleiro, assim. Menino, se você jogasse uma pizza, uma nota de 50 reais, ela ia se acabar, mas não deixava. Eu não sei nem nadar, até na pizza. Eu pulava e nadava. Você não tá entendendo o que a Cátia é por comida, não? Você não vai usar, não, né? Não, não vou mais. Eu vou lavar a mão. Tá bom. Porque ficou com o farinha. Aquele aqui usa água. Pronto. O drone pegou. Quase você acertou o drone. Já pensou? Envergulhava ele. Já pensou, Raviole? Achei que ele não ia fazer, não. Eu achei que ele fosse me fazer de besta. Na primeira. Você viu? Eu só trago uma, que é pra não ter chance de errar. É, né? É. Olha! Ó, a gente abriu aqui agora? Tá abrindo. Requeijão? Você não monta na assadeira? Não, vou montar aqui e a gente molhar. Isso aqui é requeijão cremoso? É requeijão cremoso, é. Você não põe molho, não? Vou pôr depois. Olha, linda, vai rechear a borda, mas é desaforado. É a borda? É a borda. Que sacanagem! Borda recheada. Você gosta de pizza, Raviole? Eu? Quando é boa, eu gosto. Eu gosto de até... Sabe aquelas massas de pizza de padaria? Gosto de maninha. De padaria. Ah, é boa, né? É uma delícia. Não, a pizza de padaria, ela é altinha, né? É. Ela tem uma textura de pãozinho. É gostosa, né? É outra escola. Tem várias escolas de pizza. Eu gosto de todas as escolas. Mas tem muito repetente, viu? Tem também, né? Tem repetente que não acaba mais. Aqui, ó, abrimos. Olha que bonita. Nossa, que linda! Aqui, agora eu vou pegar lá a panela, viu? Ah, a panelinha? O importante é que seja uma panela de ferro. É pra ela manter o calor, né? Porque ela difunde melhor o calor, né? Ah! Você nunca tinha feito pizza, pelo menos não comigo. Fiz uma vez. Quando? Eu acho que lá no comecinho, em 2018. Ah, já nem lembro mais. Mas aí vem o mestre das pizzas e o cipulo, né? O menino daquele cara. Ah, cipulo também é incrível. Aqui, agora, ó, Cátia. Beijinho pro cipulo. Agora, ó, o molhinho de tomate, me dá uma colherzinha aí, cara. Tipo esse? Serve esse? Serve, esse aqui serve. Passa a culé aí, por favor. A culé? Obrigada, Ravioli. Ó. Nossa, que delícia, hein? Qual o seu sabor preferido de pizza, Larissa? Ah, eu sou da Marguerita. Eu sou do clássico. Eu adoro a Marguerita. E você, Ravioli? A Lite. Eu gosto. A mãe também gosta da Lite. A Lite, eu não gosto muito. Eu gosto de tudo. Eu gosto de todas. Ou marinara, só com tomate e alho. Ah, também é gostoso. Mas eu gosto de portuguesa e de escarola também. Ah, portuguesa é maravilhosa. E de atum com bastante cebola. Calabresa com bastante cebola. Peito de peru com requeixão. Com bastante cebola. É, peito de peru com alho poró refocado. O canapes. Não, e o pessoal implica que aqui em São Paulo a calabresa é sem queijo, né? A pizza calabresa tradicional de São Paulo é só cebola e calabresa. Ah, eu prefiro assim, sabe? Mas é claro. Eu também. Muito bem. Você prefere com queijo junto? Eu adoro queijo, né? Se vier, eu adoro. Mas é a calabresa, só calabresa. É, eu gosto. Tomatinho. Toscana, que é linguiça esfarelada, que é de linguiça toscana, é caia com queijo. Mas sabe o que eu gosto de fazer? Eu ponho sempre dois pedaços no meu prato, um de cada sabor. Aí eu como um pedacinho de cada um, assim. Tá assim, ó. Às vezes eu faço até um sanduíche. Ah, não, o sanduíche eu não gosto. Eu gosto de pegar um pedaço de um pedacinho. Aí eu como quatro pedaços. Você come quantos pedaços? Ah, eu como seis pedaços de pizza. Eu tô comendo uma pizza dessa sozinha, cara. Eu também. Deixa eu ver como ela fez. Você vai trazer aqui pra ver? Vou. Você tem essa mão? Olha que lindo. Eu quero ver que tá bonita. Eu quero ver que tá bonita. Ah, vou tirar uma foto. Olha isso. Vou tirar mesmo. Olha que lindo. Que luxo. Olha, olha lá. Ó. Agora vamos levar no foto. Menino, mas olha como já cresceu a bordinha. Agora aqui tá o pulo do gato, viu, Cátia? Vem comigo, vem. Qual o pulo do gato? Segura o gato. Eu vou levantar aqui, ó. Não deixa aí. Ó. O que tem aí? O segredo é exatamente esse aqui, ó. A tampa? É a tampa, viu? Você vai pegar a tampa e vai pôr ela pra esquentar na parte mais quente que tem da... Churrasqueira. Da churrasqueira. Aqui agora, porque essa tampa aqui, ela vai servir... Ah, ela vai fazer uma pressão de linha? Para gratinar, quase que... Ela vai fazer um mini forno, né? Ela vai servir de forno, né? Eu vou aumentar aqui no máximo. Boa. Você já tá sabendo usar totalmente esse peça de churrasqueira maravilhosa? Desculpa, Cátia. Se não for pra brilhar, a gente nem vem. Ela vai fazer ciúmes. Ele é cheio das cartas da manhã. Ele é cheio dos mandraques. Então, eu cheguei quatro horas da manhã e fiz ter aula. O que que lembra você, Raveola, de comida de rua, assim? Você faz assim, eu não resisto a isso. Eu vou falar uma coisa que muita gente que tá ouvindo não vai saber. Do quê? Era um negócio chamado machadinha. Ah, é machadinha. Você lembra disso? O docinho. Quebra-queixo. 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 Mas era machadinha, porque batia com machadinha. Machadinho, machadinha. E fica uma torre, né? E sabe outra? Toa de doce. Não toa de doce. Aquela uva caramelada no espeto, no espetinho. Ah, igual a maçã do amor, né? É, você conhece alguém que faça o quebra-queixo? Claro. Sim. Ah, não. Sei, sei. Se tinha um senhorzinho. Não, e tem um que faz umas cocadas desse tamanho. Ah, não. Duvido. Pode chamar? Prove. Já tá marcado. Vamos levar no programa. Mas aí ele tem que ir com o carrinho. Com tudo, né? Leva com aquele carrinho maravilhoso, com aquelas cocadas. E tem que levar uma traca. Ah, e com o cara de milho verde. Nossa, boa demais. Que delícia. E tem um cara que ele faz pamonha de tudo que é jeito. Outro cara? É, essa é outra pessoa. Outro doente mental. Ai, eu gostei. Minha filha. Quando abre hoje. O que ele faz chica doida? Porque eu faço chica doida, que é a pamonha de forma. Chica doida. Tá marcada também. Mas esse cara da pamonha é lá em Goiânia. É. É de Goiânia. Não tem um mercadinho ali. E lá em Goiânia a gente come pamonha de sal. Não é pamonha doce. A pamonha doce é só uma sobremesa. A força da pamonha é a pamonha com linguiça. A pamonha com o que? Nossa. Linguiça, geló, geló. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer uma versão do nosso Receita Sabor e Prosa em Goiás. Ah, tá. Que horas? Eu fecho. Desde que eu esteja em qualquer lugar. Sim, por isso que eu falei nós. Mas você já é do elenco fixo. Você já tá, meu filho. Ah, desculpa. É porque a prosa ali do ravioli chega e apareceu aquela música na minha cabeça. A máfia italiana ali por trás das pamonhas. Larissa, comida de rujo lembra o quê? Qual que você mais gosta? Olha, pamonha. Pamonha. Espetinho. Porque lá em Goiás o espetinho é... Tem um negócio na minha cidade que é Rio Verde que chama jantinha. Jantinha? Seis horas da tarde toda a cidade tem cheiro de espetinho. É um repinhão. E a jantinha é o kit, espetinho, tropeiro, mandioca e vinagrete. Ai, que delícia. E vem um espetinho pequenininho assim, mas farto. E lá no Nordeste tem um doce chamado tibiu. Aí eu faço também. Você vai tibiu também? Tibiuzinho? Sim, tibiuzinho. É um docinho, uma balinha. Ah, é? Conhecem? É, tibiu. Pronto. Não quer comer. Bom, cadê a pizza? Que a gente já falou de fazer o que fez nada. Foi longo. Vamos ver a pizza agora, hein? Foi longe. Foi longe e voltou. Vou ficar de longe. Esse quando não tá molhado, não vai fritar a sua mão? Eita, olha. O que foi? Pelo amor de Deus. Só mais um pouquinho, hein? Olha isso. Rapaz, não é que vai dar certo mesmo? Rapaz. Ele tava na dúvida. Olha esse negócio. Só mais um pouquinho, viu? O queijo tá borbulhante. A massa tá quase assada. Ficou bom, né? Eu acho. Tá, só falta dar uma caramelizadazinha ali, viu? Ó, vai o quê? Mais um minutinho. É, no máximo um minuto aí. No máximo. Que comida de rua que você lembra? Que você gostava ou que você continua gostando? Cachorro quente. Cachorro quente? Cachorro quente é maravilhoso. Aqueles de Osaspa aqui, viu? Isso é do Chiripereu no Murumi. Também, também. No Estadão. No Estadão. Ah, do Estadão. O Estadão é ótimo também. Agora, sabe o que pra mim... Uma coisa que eu gosto muito de rua também é canole. Que vende nos estádios. É muito bom. Você é chique, né? Não, não. É baratinho, Cátia, nos estádios, é verdade. É, no Juventus. No Juventus. Nossa, é muito bom. Viu aquele canole? Nossa. Eu cheguei a comprar canole de um real. É? Olha, você achou? É, eu vou ter que ir lá. É bom. Pra mim, comida de rua é pastel com caldo de cana. Ah, que delícia. Ah, boa, boa. E aquele pastel que você come, você corta a pontinha, morde, aí morde do outro lado e assopra, pra esfriar e você não se queimar. Porque tem que ter a técnica de comer o pastel. Você dá logo a mordida. A bafosa. Sem fazer o buraquinho. Não, não. O vapor vem e vem na sua cara. E você tem que comer olhando pro menino. Por quê? Porque o menino, assim, o menino não gostou como eu queria. Nossa, mas aqui tá bom, hein? É quase que é, né? Aí é que o pastel fica bom. Se não tiver o menino olhando, o pastel não presta. E uma taça. Tem que ter alguém desejando. Tem que ter, tem que ter. De caldo de cana, estremido, um limão. E abacaxi. O abacaxi. Os dois. E gengibre. Ah, gengibre de capão. O gengibre fica ótimo no caldo de cana também. Tá bom. Gengibre. Você sabe que eu ganhei do... Enquanto vai assando, eu ganhei uma máquina de caldo de cana uma vez. Mas, gente, que presente. Do Donizete. Sabe do trâmbolho? Que trâmbolho, era maravilhoso. É, olha o tamanho. Ficou há 20 anos. Peraí, não abre ainda. Ficou 20 anos sem ferrujar. Era todo de inox. Vamos lá? Ah, não acredito. Ó. Até gratinou o queijo. Ah, meu Deus. E mais pra cá, menino? Olha isso. Vamos lá, gente. Eu não vou deixar tirar o prato, não, hoje. Porque esse negócio de tirar o prato... Ai, então eu não vou soltar o meu prato também, não. Ninguém solta o prato de ninguém. O que você acha? Ó, ó. Tá bonita, hein? Olha. Gente, vamos tá bonita. Já, tá pronta. Traz a bichinha aqui. Traz a bichinha aqui, que nós vamos aproveitar. A gente gosta delas ruins. Sim, mesmo. Gosta assim. A gente gosta dela péssima desse jeito. Uma coisa boa. Vamos livrar aqui o espaço. Ah, é? Soltinha. Será que sai, Cate? Olha. Não, mas você vai virar de ponta cabeça. Não, vou jogar ela aqui. Ah, você tá arriscando muita coisa. Quer que eu te ajude? Levantar aqui ela. Ah, boa. Boa. Olha aí. Você, 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 você tá muito estranha. Mandrake esse rapaz. Mandrake é pouco. Olha isso. Que top, viu? Como você vai cortar? Você quer uma faca mesmo? A gente corta na faca aqui? Na facinha comum? Ah, na facinha comum. Você não quer aquela tec, 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 tec? Vou ter que copiar as receitas dele tudo, gente. Esse menino é ótimo. Olha isso. Ah, eu não vou comer no prato. Eu vou comer na mão. Pizza pra mim eu como na mão. Olha que delícia. Mas na Itália eles comem pizza com o garfo ou com a mão? Dobra e come. E come, né? Dobra. Na Itália tendo pizza eles comem, não tem... Mas você gosta da pizza da Itália? Adoro. É boa? Você acha? Eu nunca fui pra Itália. Já foi? Ah, eu fui muito. Foi duas vezes. Eu nunca fui, não. Eu só viajo baseada em comida. Ah, prazer, Kátia. Eu escolho os destinos com base na comida. Eu gosto muito de Gênova. Uma cidade tê-lindo, Pernambuco. Gênova. Você come o melhor frito misto de peixe e o melhor peixe da Genovese. É mesmo? É o melhor do mundo. Kátia? Deixa a ravioli. Agora a gente pega a nossa, selvagemmente. Agora é nóis. É assim, ó. É assim, ó. Tem que fazer, ó. É assim, ó. Ó a douradinha embaixo. Eu só vou pegar um guardanapinho. Tá quente, hein? É, porque tá quente, viu? Cuidado com o tomate, que o tomate guarda calor, hein? É, eu tô esperando... Dá uma esfriadinha. Aff, Maria. Deixa eu ver isso aqui. Gente, ela assou perfeitamente. Ó. Tchau, tchau. Tchau.